Pelo menos quatro pessoas morreram na região fronteiriça entre Venezuela e Brasil nos distúrbios do fim de semana por causa do bloqueio à ajuda humanitária internacional. Esta é a denúncia da ONG Foro Penal, que é crítica ao governo de Nicolás Maduro. A organização também registrou 58 feridos à bala em todo o país. É uma situação bastante delicada e uma das coisas mais importantes é. Não são somente crimes contra a humanidade cometidos claramente e ataques generalizados. São agressões muito específicas e muito graves, inclusive condenadas por tratados internacionais e pelo mundo inteiro. São ataques contra o povo indígena. De acordo com a ONG, os mortos, uma mulher e três homens, pertencem à etnia Pemón, que vive no estado Bolívar. Eles foram atacados com armas de fogo em operações que tiveram participação de militares e grupos armados alinhados a Caracas. A ONG Foro Penal destacou também que na região de fronteira com o Brasil há nove desaparecidos. Em toda a Venezuela, são 32 detidos.